Olha a parro densa aqui. Eu vou entrar lá que ferra. Sabe, sabe o caramba. Olha que merda que vai fazer mais. Olha que merda que merda que merda. Merda. Olha eu vou até lá. Eu vou saber, foda-se. Tô com paciência pra... Pegou metade da vida, cara. Olha o backstab é ridículo. Muito difícil da parry no backstab. Toma, Lich. Chora mais. É, eu disse errado. Chora mais, chora mais. Fala, backstab é do like, eu nem tô vendo isso. É hit e kill, mano. Tá. Como está?